ZYA 250, Nova TV em Tempo, uma emissora afiliada ao SBT. Processos envolvendo ex-secretários de saúde do Amazonas em crimes como fraudes e contratações duvidosas estão parados na justiça. Policiais militares ficam feridos em acidente de trânsito entre viatura e carreta na zona sul da capital. O jovem é preso, com mais de mil comprimidos de êxtase que seriam distribuídos em flutuantes na orla de Manaus. Cemitérios da capital são alvos de criminosos. Além de roubar, eles usam os túmulos como banheiros. Em Parintins, festa dos visitantes não agrada a maioria do público. O show da cantora Anitta durou menos de uma hora. E nossos repórteres mostram ao vivo os preparativos para a primeira noite de apresentação dos bombás garantido e caprichoso. Isso e muito mais no Jornal em Tempo desta sexta-feira, que começa agora. Muito boa noite pra você. Os cemitérios de Manaus têm sido alvos constantes de criminosos. Eles invadem esses locais, roubam lápides e vários objetos e ainda utilizam os túmulos como banheiros. Veja na reportagem. O crime também chegou por aqui. Um lugar que deveria ser respeitado. No mais tradicional cemitério da cidade, o São João Batista, é possível observar que em várias quadras, lápides de mármore foram levadas por criminosos. Nem a cruz, símbolo máximo do cristianismo, é poupada. Nesta sepultura aqui, a cruz foi arrancada e a placa com o nome do ente querido foi retirada aqui do local. Nesta outra sepultura, que é um jazigo, aqui sofreu ação de vândalos. O vidro foi quebrado e todo o material aqui dentro também foi levado. Letras douradas, ferro fundido, placas de vidro, tudo é levado. Alguns túmulos são usados como banheiros. Esta senhora cansou das vezes que precisou recolocar a cruz no jazigo da família. A mesma sempre é alvo de vandalismo. O problema das cruzes é quantas de vocês botem, eles levam. As sepulturas aqui são feitas de sanitário. O pessoal faz suas necessidades aqui em qualquer lugar. É cigarro, é tudo. No cemitério Parque Tarumã e no cemitério Nossa Senhora Aparecida, na Avenida do Turismo, a situação é a mesma. Como o modelo de sepulturas é outro, aqui as grades são o alvo dos ladrões. As lápides de mármore também foram roubadas. Em nota, a Prefeitura de Manaus disse que não obteve o apoio necessário do governo do Estado para manter a segurança nesses locais. A Secretaria Municipal de Limpeza Pública está com o processo de licitação aberto para o Serviço de Vigilância Armada para os cemitérios. A orientação das administrações dos cemitérios é que, em caso de roubo ou vandalismo, a família procure a polícia para registrar boletim de ocorrência. Um absurdo, né? Um homem e uma criança ficaram gravemente feridos em um acidente de trânsito na Zona Oeste de Manaus. Foi durante uma ultrapassagem. As vítimas estavam em uma motocicleta sem capacete. No chão da rua Benja-Flor Vermelho, no Parque Riachuelo, o brinquedo e a sandália do menino, que ficou gravemente ferido no acidente. Neste vídeo gravado minutos depois da batida, é possível ver as vítimas desacordadas na pista. Os dois estavam nesta motocicleta sem capacete. Segundo informações de algumas testemunhas que presenciaram o momento do acidente, o motociclista e a criança vinham nesse sentido da rua Benja-Flor Vermelho em alta velocidade e tentou fazer uma ultrapassagem pelo lado esquerdo. Foi quando ele acabou colidindo violentamente com o carro que vinha na direção contrária. Os motoristas dos dois carros, o que se chocou de frente com a motocicleta e o que foi ultrapassado, aguardaram no local até a chegada da perícia. E depois, foram encaminhados à delegacia para prestar esclarecimentos. A motocicleta da vítima foi encaminhada para o parqueamento do Detran. O homem e a criança foram levados para hospitais da capital em estado grave. Um agente do Manaus Trans esteve no local para ajudar na fluidez do trânsito. A perícia deve apurar as causas do acidente. O caso foi registrado no 20º Distrito Integrado de Polícia. Olha, no início da tarde de hoje, um outro acidente de trânsito deixou dois policiais militares feridos na zona sul de Manaus. Um deles está em estado grave. O cabo Adriano da Silva e Silva e o tenente Francisco Nascimento da Silva Neto estavam a caminho de uma ocorrência quando o acidente aconteceu. A viatura em que eles estavam colidiu com uma carreta no momento em que saíam de uma rua e pegavam a avenida principal no Distrito Industrial. A batida foi tão forte que os dois foram arremessados para fora do veículo. O tenente, que sofreu ferimentos mais graves, foi encaminhado ao Hospital João Lúcio na Zona Leste em um helicóptero da Secretaria de Segurança Pública. O outro PM foi atendido por uma equipe do SAMU e levado também para o mesmo hospital. O motorista da carreta teve ferimentos leves. O tenente Francisco está no politrauma, entubado, e vai passar por exames de tomografia. O cabo Adriano passou por exames no tórax, pulmão e rins e encontra-se estável e consciente. A seguir, processos envolvendo ex-secretários de saúde do Amazonas estão parados na justiça. Fraudes e contratações duvidosas estão entre os crimes investigados. Agora são 18 horas e 24 minutos. A gente volta já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho